Salve rapaziada, boa madrugada aí pra todo mundo, vou soltar esse vídeo durante a madrugada, tá? Atualização caso Luciano Juba, presidente do esporte, admitiu agora o acerto de Juba com o Bahia, mas negocia a permanência até o fim da Série B, a gente vai dar destaque pra isso e as notícias não são boas, tá? Ó, detalhe 02 agora pra mais o garoto da nossa base, Paulinho, e a galera lá em Natal tá largando o aço, que ele não tá jogando absolutamente nada, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto aí também, e dar um destaque mais uma vez a isso aqui, tabela do campeonato português. Quando eu mostro isso aqui, a galera se revolta comigo, eu não sei o porquê, eu não sei o motivo, e quando eu falo a galera de modo geral, tá gente? Gente, campeonato português não é parâmetro pra muita coisa não, gente. E isso aqui eu já vou fazer o link dois em um, tá? Vou falar mais uma vez um pouquinho sobre Alan Ruiz, e também vou falar sobre um possível interesse do Bahia no meio a Samu. Chamo, chamu, 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 chamu o Samu, que o Bahia tá interessado nele, tá rapaziada? Um jogador que está jogando aí no campeonato português nas últimas temporadas, e que estava jogando no Vizela, tá? O Vizela é o décimo primeiro colocado do campeonato português. Precisa dizer mais alguma coisa? Irmão, vamos ser bem sinceros, gente. Décimo primeiro colocado do campeonato português. Bom, daqui a pouco eu vou chegar lá também, tá? E vou colocar com argumentos, sendo aqui um cara lúcido na análise dos jogadores, tá? Porque tem uma galera que hablou, a torcida amou, a torcida gostou, então falou português de Portugal, a torcida entrou, meu Deus do céu, é a minha paixão agora. Agora chama o Samu, vem, pelo amor de Deus. Pés no chão, pés no chão. Não tô falando que vai dar errado. E tem uns que falam, porra, boa contratação do Bahia, ótima contratação. Cara, nunca vi o jogo desse cara na vida, tá ligado? Esse é o grande ponto, pô. Esse é o grande ponto, esse é o grande X da questão. Pés no chão, paciência. Enfim, daqui a pouco eu vou chegar lá. E ó, sem muita enrolação, ó. Teu nome personalizado na capinha do esporte, tem coisa mais maravilhosa do que essa? Eu já troquei de capa duas vezes essa semana, eu tava com essa daqui, a preta. Vou botar essa aqui agora, tô afim dessa. E por que eu tô falando isso? Golcase, meu irmão, você compra duas capinhas. Comprei duas, com essas duas aqui, você ganha mais duas. É o famoso compra duas e leva quatro. O cupom tá aí pra vocês, Intel, o QR Code também. Digita o cupom de desconto lá, ó. Código promocional, GoSport, tu ganha desconto. E além disso, frete grátis. Tá ruim, é? Meu irmão, garrafa personalizada. Teu nome, tu pode colocar aqui, carregador, portátil, mochila, bolsa, meu irmão. Daqui a pouco eu não vou ter nem mais espaço aqui de colocar todas as matérias da Golcase pra vocês. Mas assim, gente, já falei, produto de muita qualidade. Fortalece também aqui a amenda alternativa. O link tá fixado nos comentários e também tá na descrição do vídeo, tá? Tamo junto aí a galera da Golcase. Irmão, esqueça tudo. Cada semana eu vou ficar trocando uma capinha pela outra. Com essa aqui eu vou com essa. Essa aqui eu tô afim da outra. Aí depois vai mudando e assim vai, velho. Gente, agora vamos passar pras informações. Primeiro a respeito do Luciano Juba, eu não vou enrolar muito não, tá? Entela pra vocês aí a matéria, o destaque do GE. Presidente do esporte admite o acerto de Juba com o Bahia, mas negocia permanência até o final da Série B. Yuri Romão a todo momento tava enrolando. Não, não tem nada com o Bahia, não tem nenhum pré-contrato afirmado, não tem nada de pré-contrato assinado. Yuri Romão falou, falou, negou, negou, negou que não existia absolutamente nada. Ele negando, né? Mas quem conhece Yuri Romão já sabe o perfil dele. Ele fala uma coisa, às vezes é pra despistar e muitas vezes acontece outra, tá? Bom, complementando a matéria do GE é o seguinte. Yuri Romão diz que o objetivo é segurá-lo para que ele se apresente ao rival só no ano que vem. Abre aspas, quem sabe a própria equipe baiana, os empresários, se sensibilizem e fechem esse acordo. Bom, complementando aqui a matéria. O presidente do esporte, Yuri Romão, confirmou que Juba, pela primeira vez ele confirmou isso, que Juba está de saída para o Bahia ao término do seu vínculo com o esporte em setembro deste ano, em entrevista nesta terça-feira ao podcast Cast FC. Só pra deixar claro, parabéns aí ao jornalista do GE que divulgou essa matéria e de fato acertou, viu? Mesmo os empresários negando, o presidente negando lá atrás, o jornalista do GE foram bem enfáticos e permanecer bancando a informação que já tinha, sim, pré-contrato assinado. O jogador tem um pré-contrato assinado para defender as cores aí do Bahia. Mas a diretoria Rio Brunegra ainda tenta um acordo com todas as partes envolvidas para tentar segurá-lo até o final do ano. Eu vou passar aqui uma informação pra vocês, que eu tava conversando com algumas pessoas próximas à Juba, que, já adianto, não detonem Juba se ele sair antes de setembro, antes do final do contrato dele. Tem muitos problemas ali, pessoais envolvidos, e quando sair à tona as informações eu vou trazer pra vocês com maior clareza, tá? Eu não gosto de soltar muitas coisas assim, bombásticas, e antes de acontecer as matérias do GE e de outros portais e de jornalistas, porque eu não quero jogar uma pressão pra mim mesmo, tá? Bom, complementando a matéria do GE, sou pragmático, não é fácil, nunca houve oferta de outros clubes, só teve um clube lá atrás e depois o Bahia. A ideia é mantê-lo até o final do ano, tem contrato até o final de agosto, quando a janela estará fechada. Então a possibilidade de ele não jogar mais nesse ano no Brasil é enorme. A ideia é que ele permaneça e depois se apresente ao Bahia. Então assim, aquela informação que saiu várias vezes, Juba vai jogar ou não no Bahia esse ano ainda? Porque a janela vai fechar no início de agosto. Teoricamente, teoricamente, ele não deveria jogar ainda no Bahia esse ano. Teoricamente. Só que tem umas cláusulas ali e tal, eu não lembro agora exatamente a informação que possibilita Juba jogar esse ano ainda assim com a camisa do Bahia, já na reta final da Série A a partir de setembro, tá? Yuri Romão mais uma vez tá falando que a chance é muito pequena dele jogar no Bahia ainda nesse ano na Série A. Abre aspas pro que disse ele. Eu acho que, quem sabe, a própria equipe baiana, os empresários se sensibilizem aí e fechem esse acordo com a gente. Bom, só pra finalizar aqui o papo do Luciano Juba, Yuri Romão pela primeira vez cravou que Juba está fechado sim com o Bahia, tá? Aguarda o desenrolo aí dessa novela que toda semana tem atualização, tem especulação, vai sair antes ou depois. Bom, gente, como eu já falei aí um trechinho do vídeo, eu recebi algumas informações aí da terça aí pra quarta, basicamente ontem, tá? Que não me animaram muito não e a torcida não vai entender. Eu tenho certeza, porque não vai saber das informações por trás dos bastidores. Mas, velho, as informações que eu vi hoje, que eu recebi hoje, melhor dizendo... Cara, é difícil. É difícil se colocar no lugar do jogador e falar, é, eu faria a mesma coisa. Ponto final. Ah, você queria que... Não, pô, eu queria que ele ficasse até o final do ano também. Mas a situação é bem difícil, tá? Espero que ele continue até o final da temporada mesmo. Mas eu não acho nem um pouco provável isso acontecer, tá? Pra mim a chance é zero, inclusive. Bom, agora vamos tocar em outro joia da... Joia da base, mais ou menos, né? Porque não é uma joia não, porque ele não tá jogando nada, tá? Só faz conta do Leão, oficial, postou aí no Twitter o seguinte. Paulinho anda meio mal na equipe do América do Natal. Parece que não se encontrou ainda, desde que chegou a equipe. O José Carlos Borges, que acompanha lá o América do Natal, postou o seguinte. A gente sabe que cada jogador, ele tem um rendimento específico em cada partida. Mas avaliando o último jogo do América do Natal, se o futebol de Paulinho for o que ele representou, o que ele apresentou contra o Confiança, pode mandar de volta pro Recife. Ele nem conseguiu dominar uma bola. E de fato, gente, quem acompanha Paulinho, quem acompanhou Paulinho no recorte do último ano, da metade de 2022, até o momento, até dia 21 de junho de 2023, horrível, gente. Não consegue ter um bom domínio de bola. Não consegue partir pra cima no mano a mano com agressividade ali pra conseguir driblar alguém, finalizar bem gol. Outra característica, não tá finalizando bem, não tá cruzando bem, não tá jogando nada. Eu lembro que eu pedia muito o Paulinho ano passado, no início do ano com o Florentino. A gente pedia muito porque não tinha outras peças no elenco. O elenco era horroroso, era bio, jade e tal. Então, tinha que pedir Paulinho de fato e ele tava entrando bem até nos jogos. Quando entrava ali, teve bons lampejos. Quando ele estreou ali no Profissional, de 2020 pra 2021, ali, ele foi bem. Ele foi bem contra o Veracruz, fez um gol ali, foi participativo, foi bem no jogo, ele teve lampejos. Mas, velho, o recorte de Paulinho do último ano é muito ruim, tá, gente? Não é pouco, não. Tá péssimo, infelizmente. Espero aí que nas próximas temporadas ele evolua, vá pra outros times ali, Série C, D, cresça e volte pro esporte jogando bem. Mas, eu não acredito muito não, sendo bem sincero, Paulinho tá muito, mas muito abaixo do que pode. Não sei se tá tendo algum problema ali de família, algum problema pessoal, eu não sei. Mas que ele tá mal, ele tá demais, tá? Enfim, aguardar aí, desejo sorte pra Paulinho no América do Natal. Pertence ao esporte, tá lá por empréstimo, tá? Só pra deixar claro isso aí. Agora, vamos pra aquela minha alfinetada de lei, né? A galera fica a pé da vida comigo. Faz parte do show. Meus amigos, é o seguinte. O esporte contratou um meia do Aroca, que é quinto lugar do campeonato português. O quinto colocado do campeonato português tem 54 pontos. Sabe quantos pontos tem um quarto? Isso mesmo, 74. 20 pontos a mais. Ou seja, literalmente é como se fosse dois mundos, tá, no campeonato português. Benfica, Porto, Esporte e Embraga. A partir daí, é como se fosse a elite mesmo, times de Série A, né? É a elite, entre aspas, do futebol europeu ali. Não necessariamente que é a primeira prateleira, mas tá lá, tá no balaio. Primeira barra segunda. Meus amigos, do quinto pra baixo. É a Série C e D do campeonato europeu. Tá sendo até bonzinho. Por quê, meus amigos? O Aroca é como se fosse o décimo sexto lugar da Série A, décimo sétimo, tá ligado? Décimo oitavo ou até décimo nono, não sei. Então assim, gente, esses times são muito ruins, gente. Esse é o primeiro ponto que eu queria novamente frisar isso aqui. Olha a diferença de saldo de gols do quarto pro quinto. O Aroca tem saldo de menos um. O quarto tem saldo de trinta e nove. Tá ligado a disparidade? É um submundo mesmo. É um mundo e pum, um abismo total, tá ligado? Isso aí tá muito claro. Só não vê quem não quer. Então, por isso que eu não me encanto quando eu vejo o esporte... Calma aí, só pra deixar claro. Eu não tô falando que vai ser horroroso, que a contratação foi passada. Eu não tô falando isso. Eu só estou falando que eu não fico empolgado e animado. Beleza, se chegar aqui e der certo, porra, espetacular. É o que eu mais quero que dê certo, de fato. Eu só não consigo colocar toda essa expectativa que eu vejo uma boa parte da torcida fazendo, sendo que uma boa parte nunca vê esse cara jogar na vida, não tem nenhum embasamento de números frios mínimo do jogador e aí acha que, sei lá, vai ser o titular absoluto do esporte. Só é ver os números e você chega a uma conclusão óbvia que não vai ser. Mas, enfim, espero estar errado, tá? E aí o Bahia está interessado nesse jogador aqui. Samu, chamo o Samu, de 27 anos. Meia que jogou no Vizela e tem contrato até o mês 6, até o mês de junho de 2024. Samu, no Campeonato Português, 33 jogos, 3 gols e 4 assistências. No ano passado, temporada passada, foram 4 gols e 3 assistências. 7 participações em gols nas últimas duas temporadas. Ele é como se fosse ali um camisa 8, meio campo central. Pô, irmão. O Bahia, no início do ano, contratou o banco de reservas do Lanterna do Campeonato Português. Na época era o passe de Ferreira, né? Ficou aí 17º. E é o Arthur Salles, né? Que é horroroso. Fez um golzinho aí no último jogo, mas é ruim. É muito fraco. E aí, gente, o grande detalhe é o seguinte, né? Qual é a qualidade desse jogador que, beleza, titular e não visela, mas que é o 11º colocado no Campeonato Português? Eu fico desconfiado. Eu olho e falo. Cara, eu acho que não é um bom jogador pra Série A. Série A, tá? Tô falando de Série B, C, pra Série A. O esporte, tipo assim, vamos pegar o ponto. Agora eu vou pegar o contraponto, analisando positivamente a contratação do esporte. O esporte tá contratando o camisa 10 do 5º colocado do Campeonato Português. E eu nem tô entusiasmado e não gostei muito, pelo que eu vi. Posso estar errado na minha leitura? E eu admito, eu posso estar errado mesmo. Eu não sou o senhor da verdade, não. É só a minha opinião. O Bahia está contratando um jogador camisa 8 do 11º colocado do Campeonato Português. Calma, não é que tá contratando, mas tem interesse. Tá ligado o ponto? Tá ligado onde eu quero chegar? Pra mim é bizarro, assim, algumas coisas que eu não consigo entender muito bem. Algumas tomadas de decisão do Grupo City, tá? Mas, enfim, vai ter a galera aí achando que é ótimo, que é espetacular, que é o novo, sei lá, Bruno Fernandes. Porque fala português, não é de Portugal e tal. Enfim, paciência, tá, gente? Tamo junto, abraço aí pra todo mundo. E eu volto aí mais tarde. Valeu, tamo junto. Ah, sim. Link da GoCase mais uma vez. Todos e todos, tá aí o QR Code, link fixado nos comentários e na descrição também. Não perde tempo e adquirem seus produtos lá, que tem muita qualidade. Meu irmão, garrafinha de 950 ml, térmica, muita qualidade, porra. Ó, tem até aqui um negocinho pra não ficar, a água não ficar empoçando, tá ligado? Quando você bota algo muito gelado e ficar transpirando, né? Tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. Valeu. Tchau. Tchau.